Ela filma amigo e vai pro baile hoje Já sabia que ia me trombar Pra quem tá ter que esperar nessa noite O objetivo é te fazer gozar Hoje eu não vou ver do assim, ontem tu tava solteira Sabem forte na glau cromada Sabem forte no pet de trinta Sabem forte na pinta cromada Sabem forte no pet de trinta Hoje o Didi na treta de guiça Hoje o Rayan na treta de guiça Sabem forte na pinta cromada Sabem forte no pet de guiça Sabem forte na pinta cromada Sabem forte no pet de guiça Hoje o Didi na treta de guiça Hoje o Rayan na treta de guiça Hoje o Didi na treta de guiça Hoje o raiá na treta tinha A noite toda é pau e água e ela ama no Eu fico desão bruto, meu Deus ataca na bruta Riquiça meu peru com essa buceta, filha da puta Riquiça meu peru com essa buceta, fé da puta Riquiça meu peru com essa buceta, fé da puta Riquiça meu peru com essa buceta, filha da puta Filma amiga e vai pro baile hoje Já sabia que ia me trombar Pra quem tá até que espirar nessa noite O objetivo é te fazer gofetar O objetivo é te fazer gofetar O objetivo é te fazer gofetar DJ 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 Igual o DJ DJ não tem não, porra Sem neurose, vamo que vamo nessa porra Putaria pra ela, DJ Aí piranha, dá um play Tu vai escutar DJ Rayan, tá ligado? Vai segurando Vai segurando E aí meu moderno shake, pra cima pro tal Eu vou pincetor, pincetor, pincetor